A Copa do Mundo de Overwatch já vai começar e como a seleção brasileira vai participar desse evento em escala mundial, nada melhor do que ficar por dentro do time e conhecer cada um dos jogadores que vão representar o Brasil no Mundial deste ano. Olá meu povo, aqui quem fala com vocês é o Lion do Portal Central e hoje vamos falar de ninguém menos que Neo, o tanque do Brasil na Copa. O Brasil na Copa do Mundo de Overwatch já vai começar e ele vai começar e o Niu vai buscando Abate, tenta contestar, tira de posição Adam. O Niu com as softs da Primata Volta também, mantém-se vivo. Mateus Kroeber Sodré, mais conhecido como Neil, nasceu em 1995 no Rio de Janeiro e já era considerado gamer desde pequeno. Após crescer rodeado por videogames e ser um verdadeiro fã de diversos FPS, Neil acabou se aproximando de Team Fortress 2, e com um anúncio de Overwatch na BlizzCon 2014, a gente já sabe mais ou menos aonde essa história levou, né? Antes de se tornar um profissional do Overwatch, Neil se aventurou com uma equipe for fun com seus amigos por um certo tempo, até eventualmente. Após a experiência e muito esforço, ele foi convidado para se juntar a uma equipe competitiva, a Black Dragons. A Black Dragons foi o primeiro contato com o mundo profissional de Neil, mas a partir daí, a equipe conquistou a vitória em diversos campeonatos, incluindo a Liga Brasileira de Overwatch e a Overwatch Old Spice Tournament. Depois de obter a experiência necessária na Black Dragons, Neil e outros jogadores foram convidados para se juntar a uma nova organização no mundo dos esports, que iria se chamar Brasil Gaming House, a futura famosa BGH. A proposta era um tiro no escuro, já que Neil e seus amigos iriam deixar a Black Dragons para formar um time totalmente novo do zero, mas felizmente parece que os resultados foram bem positivos. Após um ano de muitos jogos, a BGH acabou por se tornar uma das equipes mais conhecidas no meio dos esports atualmente, conquistando diversos títulos em campeonatos como a Open Division e a Overwatch Contender South America. Todas essas conquistas garantiram a participação de Neil e de outros jogadores da BGH na Copa do Mundo de Overwatch 2017. O Brasil jogou contra equipes como Estados Unidos e Taiwan no ano passado e infelizmente acabou por nem passar da primeira fase, algo que os jogadores pretendem mudar em 2018. No fim, Neil saiu de um jogador normal e casual que jogava com seus amigos para se tornar um dos membros de uma das equipes de esportes mais respeitadas da atualidade, e agora ele vai representar o Brasil na Copa do Mundo de Overwatch pela segunda vez consecutiva. A história de Neil mostra que, assim como o jogador tanque da Seleção Brasileira, qualquer um pode provar o seu valor no mundo dos esportes. O brasileiro estará representando nosso país novamente em 2018, tomando o papel de tanque da Seleção Brasileira, e nós contamos com o Neil para levar o Brasil à vitória deste ano. Nós estamos com o Neil, vocês estão conosco? O Neil com a sofrida do Mar da volta também, mantém-se vivo. O Neil com a sofrida do Mar da volta também, mantém-se vivo. Isso, que é 3, não é, 3. 2, e 3, e 3. 1, 2 e 3. 2, 3. E 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3.